Como é que é pessoal? Bem-vindos novamente ao Underground's Voice All Vivo. Estamos aqui no Vagos Metal Fest com os Impera, que são os meus convidados de hoje. Malta, obrigado por estarem cá, obrigado por terem aceito o convite. Vocês foram os vencedores do concurso Stairway to Vagos. Contem-nos um pouco como é que foi esse concurso. Queres falar disso, gente? Conta aí a nossa experiência. Pronto, o concurso Vagos entrou em contacto connosco para participar no concurso Bandas. Foi composto por três eliminatórias, em datas diferentes. Na primeira tivemos a maior votação, foi um público bastante caloroso. Na segunda vez não tivemos a maior parte da votação, pelo menos da parte do público. Foi mais rinhido, foi mais rinhido. Ficámos surpreendidos por ainda assim conseguirmos passar. E a terceira, pronto, foi a grande surpresa. Eu acho que posso falar por todos. Acho que foi uma grande surpresa para nós ter ganho. A qualidade das outras bandas também era muito boa. E, portanto, é um prazer para nós estar aqui. Foi uma experiência única mesmo. Vencerem esse concurso, teve-vos a possibilidade de tocar aqui no Vagos Metal Fest, que é um dos maiores festivais a nível nacional. Como é que se sentem com esta oportunidade? Vocês, no fundo, vão tocar para um público diferente e talvez maior do que aqueles que estão habituados, não é? Sem dúvida. Nós, por norma, tocamos para botões mais pequenas. Apesar de nos receberem sempre bem e de darmos sempre tudo o que temos no palco para deixar a nossa marca, eu acho que hoje é mesmo aquela introdução a um público maior, a um espetáculo diferente. Uma dimensão maior também é uma maior responsabilidade. Também é verdade. Mas vamos ver como é que lidamos com esta pressão. Ah, de correr bem, com certeza. Vocês já contam com um álbum lançado, o 8less, que é um excelente álbum. Sou um enorme fã do álbum, sinceramente. Que tal tem sido o feedback? Tem sido bastante bom, não é? Aí, Geraldo, sim, acho que sim, o feedback tem sido bom, portanto, nos concertos ao vivo que damos ou nas plataformas digitais onde temos o álbum disponível. Acho que, em geral, toda a gente tem que estar bastante do álbum e nós estamos bastante orgulhosos do que conseguimos. Foi um trabalho imenso em que nos dedicámos bastante a isto. Por isso, é sempre gratificante termos as pessoas, pronto, em... Com as críticas positivas. Exatamente. É um álbum que, para mim, na minha opinião, entra em qualquer top. Obrigado. Ou seja, no al mensal de revista, ou whatever, sinceramente. E é um álbum pensando a promenor, que nada está lá por acaso, e esse processo acabou por demorar alguns meses, até o álbum estar cá fora. Falem-nos um pouco, um bocadinho, de todo esse processo, o que é que aconteceu durante esses meses, vá. Então, foi um álbum, de facto, como disseste, nós tentámos fazer um álbum muito bem pensado, muito bem estruturado. Foi o nosso primeiro álbum, nós não queríamos... não estávamos a procurar fazer algo perfeito, ou melhor dizendo, não estávamos à espera de conseguir algo perfeito. Claro. Mas queríamos fazer mesmo o melhor possível, que fosse o melhor álbum que nós fôssemos capazes de compor. E com as composições todas que fomos fazendo, à medida que o álbum foi tomando uma direcção conceptual, tornou-se cada vez mais fácil, mais fácil, até o ponto em que nós, ao final, tínhamos o álbum perfeito. Exatamente. Nem nós estávamos à espera do que queríamos que fôssemos conseguir, de facto, produzir um material assim, de que estivéssemos tão orgulhosos. Naturalmente, agora já estamos com o bichinho de compor, de tocar coisas novas, pode ser que no Vagos, inclusive, toquemos uma música ou outra nova, agora... Quem sabe, quem sabe. Mas, de facto, sim, estamos muito orgulhosos. Eu vou ouvindo muitos álbuns, muitas bandas e, sinceramente, vocês são uma daquelas que fazem melhor a transição entre a parte mais melódica e a parte mais pesada. É um grande elogio que vos posso fazer. Há muitas bandas que tentam fazê-lo, mas não saem assim tão bem. E vocês fazem-no dessa forma. É um álbum de estreia, dificilmente conseguiriam fazer um álbum de estreia melhor que este, não é? Agora já não vamos ter sequer a oportunidade, porque já fizemos, mas, sim, acho que... Para nós foi o melhor que nós conseguimos na altura, foi como o Miguel disse, acho que nós os cinco não poderíamos estar mais orgulhosos do que conseguimos nessa altura, de facto, foi mesmo aquilo que procurávamos e, pá, acho que nesse aspecto. E, de facto, nós sempre somos fãs de alguma moldia na música, de conseguir dar alguma conexão pelo menos com as pessoas que ouvem, alguma ligação para que as pessoas sintam a música da mesma maneira que nós sentimos e acho que isso é bom, as pessoas conseguirem perceber que existe ali algum dia com que se pode identificar, acho que é muito importante e acho que isso é muito bom. Também temos esse reconhecimento da vossa parte e da parte das pessoas que ouvem a nossa música, acho que é muito fácil. Tendo em conta que nós, atualmente, todos os dias ouvimos, exagerando um bocado, 500 bandas novas e 500 álbuns diferentes... Há muitas bandas por aí e há muitas bandas boas e, pá, é uma questão de explorar também o que nós mais gostamos, porque, pá, no fundo é isso. E, tendo em conta isso mesmo, também é importante ter uma estreia forte também para deixarem o seu nome bem vincado. Aliás, nós tivemos 56 anos a tentar fazer este nome, por isso acho que mais do que isso também não é muito saudável. Bem, aí não... Não convém muito, não é? E para uma banda que até era supostamente um projeto paralelo inicialmente, um álbum deste, inicial, não está nada mau. Quando é que vos deu aquele clique em que pensaram que realmente a banda teria que ser levada mais a sério, digamos assim? Um álbum aí? Sim. Pá, nós tivemos uma fase em que, de facto, a banda para nós era... Pá, Kianka. Acho que, sinceramente, é o que acontece com muita gente, que é acabar para deixar a banda um bocado assim, como se fosse um hobby. Um hobby, exatamente. Nós decidimos dar um bocado mais seriedade e um bocado mais profissionalismo à banda e decidimos, pronto, envolver-nos mais do nosso dia-a-dia na banda. E, pá, esse clique deu para aí há cerca de... Um ano e meio. Um ano e meio, dois anos, talvez. Pá, que decidimos, por exemplo, todos trabalharem part-time para conseguir depois trabalhar com os horários da banda. Temos ensaios à tarde sempre, todos os dias, ou o máximo de dias conseguimos para semana. Pá, e acho que isso foi importante também para, primeiro, começarmos a desenvolver música juntos mais vezes e depois também para consolidar melhor a coletiva. Exatamente. E sempre poderes chegar num festival como o Vans e conseguir tocar da melhor maneira que... Claro. Vocês, entretanto, recentemente tiveram uma mudança no vosso line-up, a entrada do David. Como é que chegaram até ele? O que é que ele tem trazido de novo à banda? E a que é que se deu, acima de tudo, a mudança? Pá, se calhar nós decidimos a primeira e outros. É isso. Pá, o que devolveu foi, pronto, nós ficámos sem o guitarrista anterior que tínhamos e fomos à procura do mundo. Entretanto, também já o conhecíamos e ele veio tocar connosco com alguns concertos como guitarrista de substituição. Sim. E foi uma experiência brutal, tipo, os concertos ao vivo são espetaculares e acho que fazia todo o sentido ficarmos com ele também. Desenvolvemos uma química... Que acho que ele pode falar com ele também. É, é isso. Eu já tocava com o Fred num outro projeto, que era um score divine, então conheci também a banda através dele. Fomos falando e resultou muito bem. É isso. Tenho adorado tocar com eles e tem sido um regresso já há alguns anos que estava fora aí do meio. Estive com o Soda Mountain, mas já foi. Exatamente, sim. E, pá, tem sido muito fixe, mas é uma honra. É um privilégio estar aqui no Vague, no meu festival de Metal Car em Portugal, com estes meninos. Pá, vai ser muito fixe e quem sabe o que virá aí mais. Lá está como o Miguel deu aí a dica. Talvez toquemos aí um cheirinho do que... Quem sabe. ...do que... Quem sabe. Aqui deste rapaz comigo. Isso é bom. É isso. Bem, o álbum saiu no ano passado. Aproveitaram este ano para tocar mais, darem mais a conhecer até a outro tipo de público. Tem sido um ano bastante produtivo. E qual é o vosso objetivo para o que resta deste ano e planos para 2019? Para a Front Man. Ora bem, nós por enquanto, como o Miguel disse, como já demos algum tempo para o público digerir o nosso álbum e nós próprios também de o tocar, começa a criar aquele bichinho a cada um de nós de querer compor molhas novas, de querer compor material novo, trazer influências novas também. Claro. E, portanto, estamos em vias de começar a trabalhar num novo projeto. Objetivos, continuar a pisar palcos no máximo de zonas possíveis, conhecer o máximo de gente possível, dar a nossa música a conhecer e é isso, espalhar acima de tudo a nossa mensagem, a nossa conceptualização. Temos sempre a atenção de criar isso nas nossas músicas e, portanto, vai mensagem, vai música, vai peso, vai simpatia, vai energia em palco e isso nunca se vai perder. E transmite. O álbum transmite isso mesmo. O álbum transmite isso. Malta, finalmente, obrigado mais uma vez por nos receberem aqui na vossa casinha emprestada para hoje. Obrigado mais. Últimas palavras aí para os ouvintes da Underground's Voice e os vossos fãs também, já agora. Pessoal, para quem está em vagos, preparem-se porque esta noite vai dar que falar. Para quem não está em vagos, podem sempre seguir-nos nas nossas redes sociais, na nossa página, podem seguir as nossas atualizações, estamos só para pôr novidades em dia. Portanto, vão-nos acompanhando e rock on. Malta, impera na Underground's Voice, fiquem atentos ao trabalho deles. Nós voltamos em breve, fiquem bem.